E aí galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Rosana e você está no canal Rosana P.A. E hoje eu trago pra você uma rosquinha muito boa, com praticamente os ingredientes que você tem na sua casa. Pode fazer e consumir até de um dia para o outro. Ela fica aí mais ou menos uns dois dias que você guarda no potinho. Pode tomar no café da manhã, no lanche da tarde. É muito gostosa mesmo. Sabe aquela hora que você quer alguma coisinha? Então, vambora de rosquinha. Já pega papel e caneta, anote os ingredientes. E se gostar, não esqueça do seu joinha que você ajuda muito aqui no canal. Um beijo, fique com Deus e bora de rosquinha. Sabe onde você está? No canal da Rosana P.A. Que tem dica, tem plenária, que tem tudo que a galera... Então, vambora os ingredientes. Em uma vasilha você vai colocar um ovo. Se você quiser, acrescente mais e vai aumentando a receita, tá? Coloquei aqui três colheres de sopa de açúcar. Eu não faço com muito açúcar, mas você pode colocar mais uma ou duas colheres para ficar num ponto mais adocicado. Coloquei também onze gotas de essência. Aqui, utilizei essência de coco, mas pode ser da sua preferência. Uma colher de sopa também de manteiga ou margarina. Gente, é só misturar. Esse copo aqui que eu estou utilizando é uma caneca de 300 ml. Então, a princípio, eu coloco uma caneca cheia de farinha de trigo. Aqui também estou acrescentando duas colheres de sopa de leite em pó. E agora, estou utilizando amido de milho. Coloquei três colheres de sopa bem cheia de amido de milho. E tá vendo? Bem pouquinha água. Aqui a gente não pode utilizar muita água, porque tem que ficar uma massa mais firme. Para você conseguir enrolar as rosquinhas. A ponta, tá vendo? Da colher de sopa de fermento. A princípio, vou fazendo aqui com a colher, mas depois nós viemos colocar a mão na massa. Gente, e é isso aí. Tá mole. Então, vamos lá. Vou acrescentar mais meia caneca de farinha de trigo. É aos poucos, tá? Não faça nada com muita pressa. Para não ficar uma massa muito dura, mas também não pode ficar mole. Ela fica uma massa que solta da mão. E agora é só sovar bem. Amassar bem direitinho. Vou utilizar mais meia caneca. No total, foram duas canecas de farinha de trigo. E é isso aí. Foi o suficiente. Olha como já vai ficando uma massa bonita. E vai realmente soltando das mãos. Bem fácil, né? Não gasta muito. E vou falar. Uma receita dá bastante rosquinhas. Agora é só você moldar. Você corta e faz desse jeitinho aí que eu fiz e prende uma ponta na outra. Faça isso em todas. Faça isso em todas. Viu? Fácil, né? Então, já vá colocando o seu óleo lá para esquentar. O óleo não pode estar nem muito quente e nem muito frio. Gente, deu bastante rosquinha mesmo. Se o seu óleo estiver muito quente, vai fritar demais. Ficar moreno por fora e cru por dentro, tá? Então, fogo médio abaixo. É só deixar ficar bem douradinho e pronto. Fica aquela rosquinha crocante por fora e macia por dentro. Gostou? Já deixa o seu joinha. Um beijo e fique com Deus. Tchau.